Sua janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Eu elevo o nível do imposível Desculpe minha lombra Vou doce a insônia Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza Essa porra toda De mim se pode esperar tudo Menos isso que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só lhe dá É quebrar a estatística, deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuvem Que a lama atrapalhava e o sol não insistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provocar loucura é só mais uma dadiva Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça Sua janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Uh, uh, uh Produce a insônia Uh, uh, uh Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu, ela é bonita Uh, uh, uh Desculpe minha lombra Uh, uh, uh